Olá, agora a gente vai ainda nas nossas atividades com as primeiras ferramentas do GeoGebra. Vou falar sobre vetores e também vou falar sobre a ferramenta rastro e controle deslizante. Então, novamente, vou concluir uma atividade. Essa atividade vai ser nova. Eu vou colocar aqui, seria vetores, rastro e controle deslizante. Isso é uma ferramenta muito legal de se trabalhar, porque dá um aspecto muito dinâmico no GeoGebra. Então, a primeira parte vai ser vetores. Acredito que vocês não tenham visto vetores ainda, mas vocês já viram, vocês vão entender como é que o GeoGebra lida com eles. Ao contrário de incluir o elemento aqui e criar, como vocês viram, na última aula ficou tudo muito apertado, Eu vou sair daqui e vou abrir o GeoGebra app, tá? Gravar e fechar. Tá aqui feito, mas eu vou no meu GeoGebra tradicional. Vou abrir aqui uma aba do meu navegador. E vou... Abrir o GeoGebra Classic, que é muito melhor de trabalhar. Fica muito mais didático para vocês verem o que eu estou fazendo. Depois, na hora de inserir ele lá, a gente modifica as coisas que têm que ser modificadas, tá? Então, aqui está o meu GeoGebra app todo feito. Vamos criar um vetor. O vetor é uma coisa muito fácil. Ele ainda está naquele comando, na terceira caixinha, né? Que tem as retas, segmentos de retas, e eu não falei, mas tem duas ferramentas de vetor. A primeira ferramenta de vetor é o básico. Seleciona a origem e depois a outra extremidade. Então, o vetor, ele é como se fosse um segmento, só que ele é um segmento orientado, né? Ele tem a origem e a extremidade. Então, o primeiro ponto que você clica é a origem, o segundo é a extremidade. Então, ele vai de A para B, né? Se você olhar aqui à esquerda, ó, esse vetor chama-se U, tem até o nomezinho dele aqui. E está escrito vetor AB. Então, o vetor que sai de A e vai para B. E aqui está o módulo dele. Quando a gente fez segmentos, vocês viram que o GeoGebra estava à distância. Quando a gente está trabalhando aqui com vetores, o que aparece aqui... Opa, isso aqui não é módulo. Isso aqui são as coordenadas do vetor. Desculpa, falei besteira. Isso aqui são as coordenadas do vetor. Você pode estar se perguntando, se a ligação de dois pontos, por que que aparece uma só coordenada? Bom, se você não viu sobre vetores, eu vou fazer uma minúscula explicação. Se você já viu sobre vetores, você vai entender completamente isso, né? Mas eu vou usar outra ferramenta de vetores para explicar... Opa! Para explicar isso aí. Para isso, eu vou ativar o modo automático para que as minhas coordenadas fiquem inteiras. Porque eu gosto de trabalhar com as coordenadas inteiras. E agora, eu vou usar a segunda ferramenta. Eu vou criar um ponto na origem. Vocês viram que na nossa aula passada, o ponto na origem era preto? Então, se eu cliquei aqui, ele deu azul claro. É porque ele não está na origem. Está vendo que eu errei? Então, eu vou apagar esse ponto com o delete. E vou criar um ponto exatamente na origem. Ponto e um preto é na origem. Beleza? Vamos centralizar isso aqui. Agora, eu vou usar essa ferramenta aqui. Vetor a partir de um ponto. Olha o que ela está dizendo. Selecione primeiro o ponto de origem e depois um vetor. Por que a gente vai selecionar primeiro um ponto de origem e depois um vetor? Vou colocar o ponto C é o ponto de origem. E o vetor U é o meu vetor. Olha o que ele faz. Ele vai fazer... Percebe? Esses dois vetores aqui, eles estão em lugares diferentes. Mas se você for olhar aqui... Cadê meus vetores? U e vetor V. Está vendo? U e V. Esses dois vetores são exatamente o mesmo vetor. 6 menos 2, 6 menos 2. Por quê? Porque a notação que a gente utiliza para vetor é a quase mesma notação que a gente utiliza para ponto. Então, o vetor 6 menos 2 é esse cara aqui, que tem 6 coordenadas para X e menos 2 coordenadas para Y. Qualquer lugar que você colocar esse vetor, ele vai apontar para o mesmo sentido e a mesma direção. Só que ele vai estar começando em pontos diferentes. Então, é isso que é a definição de um vetor. A graça dessa ferramenta que eu usei é que ela associa esse vetor V ao vetor U. Então, se o vetor U se mexer, o vetor V também se mexe. Então, vocês já viram que a geogéria tem essa habilidade. Está vendo? Quando eu movimento U, eu movimento V. Por quê? Porque ao movimentar o A, eu estou modificando o vetor U. Como o vetor V é igualzinho ao vetor U, só que em outro ponto, ele se modifica também. E o fato de ter colocado ele na origem, mostra que você pode ver que, agora, sem olhar na de álgebra, eu sei que o vetor 2 menos 2 é o vetor U. E você vê aqui, é o 2 menos 2. Por quê? Porque a notação que a gente usa para vetor é exatamente essa. Saindo da origem, é o vetor que liga a origem a um ponto. E esse ponto que eles ligam aqui é o ponto que dá o nome do vetor, as coordenadas do vetor. Olha que interessante, então, isso. Eu posso criar um vetor aqui, usando a ferramenta vetor. Passando o ponto inicial e o ponto final. Para usar a ferramenta, eu tenho que criar os pontos, senão não vai dar para criar. Então, vamos apagar e criar dois pontos. Vamos criar dois novos pontos aqui, D e E. Tá bom? E agora eu vou usar um vetor, aqui na ferramenta vetor D e E. Vou pôr ED. Sai de E e vai para D. Tá vendo ali? Quando eu apertar Enter, ele cria o vetor W. Oxi, esqueci do meu... Vetor W. Tá aqui. Até a gente não é nada demais, né? A mesma coisa que fazer o comando, isso vocês já sabiam. Mas uma outra forma de criar vetor, assim como quando você cria um ponto, você coloca entre parênteses, se você colocar entre parênteses, coloca uma letra minúscula, então vou criar o Z. O Z igual a menos 1, menos 1. Olha lá o que aconteceu. Quando eu apertar Enter, ele vai criar um vetor aqui, menos 1, menos 1. Por que isso? Porque matematicamente, para o GeoGebra, ele chamou de Z1, não sei porquê. Acho que para não confundir com ponto, tá? Ah, não, porque Z é uma coordenada do eixo... Eu escolhi o nome infeliz, tá? Vou escolher aqui... O nome que eu vou escolher aqui é T, minúsculo. Então, quando eu usei o T maiúsculo, eu criei um ponto. Quando eu usei o T minúsculo, eu criei um vetor. Se eu fizer aqui, ó, T maiúsculo igual a menos 1, menos 1, o GeoGebra vai criar um ponto ali na ponta do vetor. Percebe que quando vocês aprenderem sobre vetor, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas este vetor aqui, não está ligado com esse ponto, não está ligado com o vetor. Ele pode se movimentar. Mas ambos representam o ponto, o menos 1, menos 1. Só que 1 é o vetor que sai da origem e vai para o ponto, menos 1, menos 1. E o outro é o ponto, menos 1, menos 1. Uma coisa interessante, está vendo aqui? Esse ponto não está associado com o vetor. Se você quisesse que esse vetor... Vou modificar o ponto para modificar o vetor, você deveria ter criado um vetor de C a T. Então, se eu apagar aqui o T minúsculo, deletar ele, tá? Opa, vamos deletar, clicar aqui. Deletar, deletei. Agora eu vou criar um vetor, com a ferramenta vetor, que vai de C para T. Agora sim, esse é o vetor que eu chamo de A. Se eu movimenta o T, ele movimenta o vetor. Porque o vetor A é o cara que vai de C para T. E aí você pode ficar brincando com esse seu vetor. Então, essas são as duas ferramentas para criar um vetor. Vocês viram, o comportamento de vetores é um pouco diferente, né? Do comportamento, porque ele tem uma direção. Existe uma relação entre vetores e retas, que vocês também vão aprender em geometria analítica, vocês já não aprenderam. E essa relação é muito interessante. Se eu passar aqui, ó, a ferramenta reta no vetor AB, vocês podem ver que A reta tem a mesma direção que o vetor. A reta não tem sentido, né? Se fosse uma semirreta, teria sentido. Mas aqui a reta tem a mesma direção que o vetor U. E vocês lembram que a equação da reta aparece aqui no GeoGebra, né? Aqui, ó, a reta F é uma reta que passa por A e B e tem a equação X mais Y igual a 4. Existe a opção de você observar, vamos ver se dá para mostrar aqui, as três formas da equação da reta. A equação Y igual a X mais B, a forma que a gente está vendo aqui, X mais Y igual a 4, ou a forma paramétrica. Se eu colocar a equação Y igual a X mais B, vai aparecer Y igual a menos X mais 4, e simplesmente isolou o Y. Tudo bem. Aqui, botão direito em cima, tem a forma paramétrica, que ela é muito interessante. Ela é dada por essa forma aqui. Quando vocês aprenderem isso em Gea, vai ficar mais óbvio isso, mas ela é um ponto, que é o 0,4, que por sinal é esse aqui, é o ponto A, mais um λ, que é um número qualquer real, vezes 2 menos 2. Quem é 2 menos 2? É o que a gente chama de vetor diretor da reta. Por coincidência, o 2 menos 2 é o vetor U, se vocês olharem aqui em cima, é o vetor U. Então, esse vetor U aqui, ele está criado aqui, o GeoGebra usou esse vetor, inclusive, para representar. Poderia ser, se eu mudar o vetor U, a equação da reta não muda, eu posso aumentar, opa, perdão. Se eu clicar aqui, com o movimento a mover, e movimentar aqui, e clicar aqui, a equação se mantém, percebe? O vetor U agora é 3,3, e a equação paramétrica, vou usar o 3,3 também, só que a reta continua a mesma. Então, é só mudei o vetor diretor daquela reta. Então, todos os pontos dessa reta são escritos da forma 0,4, um ponto 0,4, mais um múltiplo do 3, menos 3. Em particular, podemos tentar escrever aqui, vamos escrever um ponto P, que vai ser igual a 0,4, mais, vamos pegar aqui, duas vezes 3, menos 3. se vocês fizerem esse ponto P aqui, vocês vão ver que está aqui, exatamente, em cima da reta, aqui embaixo. Não esqueçam disso que eu estou fazendo aqui, eu vou usar essa mesma apresentação, para falar sobre controle deslizante. Enquanto isso, vamos salvar essa ferramenta, essa atividade, gravar, porque eu vou inserir ela na atividade lá. Essa aqui vai ser vetores, e controle deslizante. Não, se chama só de vetores, desculpa, deixa assim, vetores. Gravar. Eu vou deixar isso aqui aberto na minha aba, porque eu vou abrir na mão, vou fazer tudo pelo jeito, vou fechar, já está gravado, vamos inserir, lá no livro, que eu deixei aqui aberto, segunda semana, esqueci de pegar, vamos lá, tem aqui nos meus materiais, tem que pegar o link do livro, esquecemos disso, do material que eu acabei de criar. Vamos ali no vetores, e pegar o link do meu livro. Vamos pegar aqui, vamos ver se tem, se eu vier aqui em compartilhar, ele vai ter o link do meu livro aqui, está vendo? e eu vou copiar o link. Copiei. Fecha. Vamos lá no livro, vamos editar a atividade dos vetores, e vamos incluir o elemento, que eu acabei de criar. Lembra que para procurar, os elementos que eu crio, é muito mais fácil com o endereço. Então esse endereço aqui, aparece exatamente, opa, por que não apareceu? Vai. Cadê o meu atlet? Coloquei aqui. Aqui. apertei enter, aparece vetores. E é esse que eu vou incluir. De novo, como ele importa ficar muito grande, eu vou diminuir para o tamanho de, vou usar o mesmo tamanho do GeoGebra uso, que é 700 por 500. 700 por 500 fica bem pequenininho, a gente vai ter que dar um jeito de modificar ele ali. Então vamos modificar o atlet, quando a gente modifica esse atlet, ele modifica o arquivo original, então não tem problema de estragar. Então vamos diminuir isso aqui, vamos concentrar isso aqui, vamos dar um zoom para fora para que tudo apareça. E vamos dar, vou botar esse negócio aqui que não me interessa. Feito. Beleza, ele já ocultou a parte da barra de cima, ficou perfeito. Eu dou um feito. Uma coisa legal, se você quisesse fazer um estudo sobre essa parte da equação paramétrica, seria exatamente deixar simplesmente a parte da reta, para você ver ali, posso fazer um comentário, observe que o ponto P foi obtido usando a equação paramétrica da reta. Observe que o ponto, agora eu posso usar matemática, como a gente fez lá. Matemática, eu tenho que usar esta opção aqui, BB Code para colocar um math e colocar um ponto P aqui, contra barra math. Acho que é isso. Vou tirar. Ih, errei. É uma outra contra barra? Deixa eu fazer um teste aqui. Eu queria colocar um básico. está certinho, coloquei certo. Então, como a gente vai ver a nossa reação, aparece o ponto P. Observe que o ponto P, vou deixar aqui para a gente ficar, foi criado com a equação paramétrica da reta F. E aqui de novo, vou usar o BB Code. F. Estou usando o latex, só que um comando diferente, como se fosse o cifrão, só que aqui é outra coisa. Olha que bonitinho que ficou. a gente salva. E fecha. Ótimo. Vamos lá de novo nos meus materiais. Vamos abrir novamente os vetores. E agora, eu vou editar essa atividade chamada vetores. Editar a atividade. Vou modificá-la para colocar o controle deslizante. O que eu quero fazer? Eu quero meio que recriar essa reta de uma outra forma. Vocês sabem, vocês viram que essa reta aqui segue aquela equação paramétrica, né? 0, 4 mais um número vezes o 3 menos 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um ponto P. Esse ponto P aqui, vocês viram que cai em cima da reta. Eu vou ocultar os outros elementos. não, na verdade, deixa assim mesmo. Eu vou ocultar a reta. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que P seja dado. Ao invés de fazer com que P seja o 2 aqui, eu vou colocar um controle deslizante para que esse número aqui varie. E aí, quando eu varie esse número 2, eu varie o P para ver onde ele vai estar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou lá na minha ferramenta lá em cima. Ah, desculpa. Eu estou modificando aqui, mas a gente tem que editar esse negócio. Então, eu vou abrir no GeoGebra App. Então, eu estou abrindo aqui no GeoGebra App. Quando ele abre isso aqui, ele dá as serrinhas no meu, mas é fácil de consertar, é só clicar no link que ele oferece. Está aqui. Ele abriu na ferramenta do GeoGebra mesmo, agora eu posso modificar isso aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu quero trocar aqui onde eu coloquei 2. Se eu colocar 2, ao invés de 2, eu vou colocar 1, você percebe que o ponto P muda. Se eu colocar o e-mail, 1,5, ele anda. Está vendo? O valor que eu troco ali, ele troca o P em cima da reta. Então, eu vou ocultar a reta agora sim, e vou trocar esse número aqui por uma letra. Então, eu queria que fosse uma letra que eu vou chamar de... uma letra que não pode estar sendo usada, eu vou chamar de... B não está sendo usado. B. Quando eu apertar Enter aqui, ele não vai deixar criar, porque B não existe. B é uma letra, que não foi criada. Então, vamos criar essa letra. Vou aqui, a ferramenta controle deslizante, está bem aqui, é a penúltima ferramenta, controle deslizante. Aí, eu vou clicar aqui, ele vai criar uma ferramenta, e ele está chamando de B automaticamente, né? Tá bom, vou chamar de B. O nome dela é B. E aqui, você vai escolher o intervalo entre ela. Eu vou fazer entre menos 10 e 10. Incrementando de 0.1 em 0.1. Certo? Vai ser um número, não vai ser um número inteiro, vai ser um número real. Dou OK. Ele vai criar o B aqui, ó. Quando eu modifico esse controle, ele modifica o valor de B. Ah, que sem graça isso, né, professor? Porque como é que você faz com esse negócio que só mexe que não adianta nada? A graça é que agora eu tenho uma letra B que eu posso usar. Então, está vendo que esse cara aqui, ó, é um B? Eu vou criar agora, opa, eu vou editar agora, desculpa, tem que aumentar, selecionar, mover, clicar aqui no P, e eu vou editar agora e apertar um Enter, para que agora, este B, esteja associado com aquele controle deslizante. Quando eu apertar Enter aqui, olha que legal. E eu tenho P é igual a 0.4 mais B. Onde está o P? Está aqui. Se você modifica B, pode modificar aqui também, tá? Olha lá, ó. Está vendo que o P se movimenta? Os valores que eu modifico aqui, ele faz caminhar. Não sei se vocês estão vendo o P caminhando ali, e ele caminha em cima da reta. Por quê? Porque eu estou usando a equação paramétrica da reta para definir P. eu vou ocultar o vetor também, para não me atrapalhar. Opa! Vou ocultar os pontos A e B. E agora você pode ver que quando você modifica o movimento A B, posso até ocultar B também, para que não apareça ali, vai ficar, a gente modifica ele aqui. Ele movimenta ali. Isso é muito legal, né? Então agora, eu vou ensinar para vocês mais duas coisas. quando você cria um controle deslizante, você tem a opção de animar esse controle. Está vindo um play aqui, e ele vai ficar iterando esse cara para você ver o que acontece. No meu caso aqui, com o beta A10, quando ele bate, ele volta. Aí ele volta, passa por aqui, passa para lá. Até aí nada demais, né? Só uma animaçãozinha boba. O que eu quero fazer, é fazer uma coisa, a gente vai clicar com o botão direito em cima do P, selecionar ele, né? Clicar com o botão direito e ativar o exibir rastro, está vendo? Se você não quiser fazer isso por aqui, você pode clicar nele, ir aqui nas configurações, e ativar aqui o exibir rastro. As duas opções são a mesma. O que é o exibir rastro? Quando você movimenta o P, desculpa, você movimenta o cara, quando você movimenta o controle deslizante, ele marca agora onde ele passa. Está vendo? Então, dá para ver que você está construindo uma reta. Então, é muito legal esse ativar rastro para você poder identificar o que está acontecendo com o objeto que você quer estudar. Em particular, esse objeto P, ele está relacionado com a reta, totalmente, ele não se movimenta fora da reta. Como eu coloquei intervalo 0.1, ele anda desse intervalo. Se você quiser que ele fique mais juntinho, você tem que aumentar o incremento do intervalo. Diminuir, quer dizer, 0.01, por exemplo. Uma outra coisa que eu queria mostrar é que, bom, quando você dá um zoom, o rastro some, então ele não fica marcado para sempre. É que dá para você... Ah, o P não se movimenta. Porque o P está preso com o B. Então, o P só se movimenta quando o B se movimenta. Se você quiser modificar esse controle deslizante, você consegue ir nas configurações dele aqui e você troca a... Não. Era o B. B. Você clica no B, vai nas configurações aqui, controle deslizante, você coloca um incremento para 0.01, por exemplo. E aí, ele vai ficar um pouquinho mais e dá um play. Ele vai marcar um pouco mais a... Você pode dar um zoom para trás e ver todo o caminho que o seu ponto está fazendo. Coloquei menos 10 a 10, então ele está indo super longe ali. Mas ele está marcando. E aí, se você ativar a reta, você vê que exatamente é a caminha reta que ele está fazendo. E com isso, a gente acaba esse conteúdo do controle deslizante. nunca esqueça de desligar esse play para a pessoa quando abrir não ficar aquela coisa chata, andando para lá e para cá. Você desliga e deixa que a pessoa mesmo ligue. O que eu vou fazer agora está feito aqui. Eu vou gravar e vou inserir. Posso gravar com outro nome se eu quiser, mas eu vou gravar com o mesmo nome. E eu vou inserir esse mesmo documento lá na... Se eu clicar aqui em compartilhar, já posso copiar o código aqui, copio o código e eu vou lá na minha segunda semana vetor rastro controle editar e vou adicionar um elemento sobre rastro. Percebe que o elemento que eu inseri aqui ele não foi modificado com a minha modificação. Então eu vou incluir um novo elemento em texto falando sobre o rastro e vou falar que foi um exemplo Então um ponto seguindo a equação paramétrica da reta e eu vou inserir lembra que eu copiei o link do meu texto vou inserir um objeto de algebra vamos lá cola essa goroba aqui, aperta o enter e ele não encontrou será que está faltando um M aqui? Aqui era um M que tinha que pegar incluir agora vai vir o meu controle deslizante está vendo? Novamente agora não me interessa muito eu vou fazer uma coisa vamos editar modificar o athlete primeiro vamos ocultar tudo porque o objetivo é mostrar o P andando então eu vou ocultar as outras estruturas eu vou mostrar o B ali e eu vou tirar essa janela de álgebra que me incomoda muito nas telas pequenas vamos tirar a janela de álgebra exatamente isso deu deu centraliza cliquei aqui vou remover tudo e agora está feito dá um zoom dá feito ele já quando eu salvou ele já consertou o tamanho se você quiser mudar você pode mudar já está tudo certo para mim então eu simplesmente vou gravar minha atividade pode ver agora que tudo funciona vou gravar a atividade e fechar e o conteúdo da semana foi todo feito bonitinho está lá segunda semana com as nossas três ferramentas então eu vou gravar a atividade